Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Cris e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês das atualizações dos planos da Ukemobile, que ela é uma segunda linha da EU, do telefone EU aqui do Japão, que é muito conhecida. E para fortalecer aí nosso canal, né pessoal? Ajuda aí, a gente já deixa um like aí, compartilha com seus amigos e segue o vídeo aí. Então, como a gente tem o plano deles e saiu essa atualização, né? Aí a gente correu na loja para trocar o plano, porque aumentaram os gigas e o valor continuou. Só que você tem que ir na loja para trocar o plano, tá? Não troca automaticamente, né? Então, essa daqui é a revistinha nova, ó. Da Uke. Aqui, ó, Ukemobile. Aí eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Quem não assistiu o vídeo anterior, corre lá, que tá aí no canal, né? Para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Porque senão eu vou mostrar esse aqui, não vai entender nada. Então, lá, ó, na Uke, eles possuem três tipos de planos, né? O S, o M e o L. Esses planos aqui seria de internet, ó, que nem aqui, ó. S é 3 gigas, M é 15 gigas e o L agora está com 25 gigas. Esse aqui é os gigas atualizados agora. Antigamente era 14 aqui, o nosso plano tinha 14 gigas, então praticamente aumentou, né? Quase dobrou, né? Foi para 25. E o valor continua o mesmo, então é 3,480 mais o imposto, fica esse valor de baixo aqui, ó, já com o imposto. Esse aqui é um plano que eles têm agora para idosos acima de 60 anos. Também, se você é idoso ou tiver algum idoso na família, também tem esse plano aqui. E aqui embaixo, ó, ligações, tá? Plano de ligações. Então, aqui 10 minutos, 700 ienes por mês, ou 60 minutos mês, é gohakuem, 500 ienes por mês. Aí seria esse valor aqui, né? De baixo, né? Com o imposto. Mais a internet. Como aqui eu e o Luca só usam a internet, então a gente só tem o plano de internet. Ligação, só o juro que usa, né? Então, aí ele paga esse daqui de 10 minutos. Então, esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês, né? Porque, na verdade, isso aqui compensa mais do que os planos, assim, que nem tem a Soft, a IU, a Docomo, né? São planos, assim, que tem as lojas nas ruas, né? Nos shoppings. A UQ, ela geralmente tem nas lojas de eletrônico, no, tipo, no KS, né? Que é o Kizudenki, ou então no Edion, né? Ou aqui na região, aqui perto, tem a loja em Nasawa, no shopping da UQ. Só que lá não tem tradutor, tá? A UQ Mobile não tem tradutor. Então, você precisa se virar aí no japonês aí, no Nihongo, né? Pelo menos um básico, pelo menos para mostrar lá para eles, né? Pega a revistinha lá na frente, lá na loja, que tem essas revistinhas lá e já mostra, né? Fala que quer, aponta qual que vocês querem para fazer o plano, porque é fácil de sair, tá? O chip já sai na hora. Aprovando o seu cadastro lá, a sua ficha, você já sai com o chip na hora, já com linha, com internet, já tudo pronto. E eles não têm multa de cancelamento. Se acaso você pega o hoje e você não gosta, mês que vem você quer cancelar, eles não têm aquela multa de cancelamento. Eu não sei se as grandes operadoras aí, se tá cobrando ainda, né? Porque a gente saiu da IU e pegou esse, então eu não sei como é que tá. Então, essa aqui é a dica atualizada de hoje, do plano que saiu. E se você já tem o aparelho, você não precisa comprar. É só você comprar o chip, tá? Não precisa gastar dinheiro com o aparelho. Qualquer aparelho que você tiver aí, desbloqueado, eles aceitam. É só você comprar o chip e já sair usando. Então, em novos planos, né? Para quem vai entrar agora na operadora Oquemobile, tem um desconto durante seis meses, tá? É que aqui, nessa revista, não tem, porque a gente já era cliente, então a gente não teve esse desconto de seis meses, né? A gente já tinha a linha, né? Os números já. Se fosse cliente novo, tinha um desconto. E estudante também. Estudante, qualquer estudante, criança ou que esteja no ensino médio ou faculdade, todos eles têm desconto. Se for estudante, tem um desconto também, durante seis meses. Depois já volta ao valor normal. Mas só para quem está fazendo novos planos. Conta, você pode fazer em débito, né? Débito em conta ou em o boleto. Para você pagar nas lojas de conveniências, né? Nos combines, tá? A gente optou em tirar do boleto e debitar na conta para sair mais em conta ainda. Porque a taxa do boleto, se não me engano, é 330 ienes por boleto. E cada aparelho vem em um boleto separado. Então, tinha que pagar 330 vezes 3, que nós somos em 3. Então, só aí já ia milão, né? Mil ienes só de taxa de boleto. Então, a gente começou a pagar débito em conta, que é para compensar mais, né? Aí é a dica também para vocês aí. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.